O Alentejo Por aqui a nossa zona, tivemos sempre em crise. Os ordenados são fracos, têm sido sempre ordenados pequeninos e o pessoal aprendeu a gerir esses poucos dinheiros, crescendo. A nossa dificuldade maior neste momento é a perda de população. Temos perdido um monte de gente. Nos últimos 20 anos perdemos mais de 150 pessoas. Nas últimas chances tínhamos 276 habitantes. Parrei a rua, a regar e a regar é aquilo que calha. Falta empregos e falta casas. Havia muita casa, mas era muita cara. Até a mata, tive que comprar uma casa. Mais ou menos há pouco. A mais é velho. Antigamente havia aqui muita gente. Para a cidade, para as aldeias. Estão mais a todo o lado. Estas aldeias estão muito paradas. Em dias de pão, juntam-se aqui todas as velhotas. Malta nova vem, não é? E as pessoas mais de meia idade vão, aproveitam para passear e fazer as compras. Assim as pessoas mais ditadas, reformadas, são mais colhidas. E as vendas aqui, como é que estão? Mal. Com crise, a crise nota-se muito? Nota-se muito também. Isso nota bastante. Vem a crise. Então, mais ou menos não estou ainda a recortar lá na vida. A dona chegou aqui à Trindade. Ainda temos aqui as casas agrícolas aqui à volta, que trabalham ainda tudo na agricultura. Já temos aí a olivicultura e a vinicultura. Mas o pessoal, neste momento, fugiu de tudo para a cidade. Não havia trabalho. Há 20 anos atrás, a agricultura foi perdendo aquele ímpeto que tinha. E o pessoal foi fugindo do trabalho agrícola. Não, não são. Mas não sei. Não, não sei. Não ouvi-te a convivisão? Oi, sinto, não é ouvi-te. Não, não ouvi-te. Já está a sair. Já não sei. Vai esperando que ele vai sair já a fugir amanhã. Eles, quando andam fazendo campanha, é tudo muito bonito e fazem tudo muito bem. E depois não... Chegou lá na Fazenda? O que é que a gente vai pensar? Inaugurámos essa iniciativa e foi uma iniciativa muito positiva. Foi engraçado, houve ginástica e cantar, foi bonito. Sim, pelo menos foi uma semana diferente. Acho que sim. Acho que sim, porque foi uma semana diferente. Foi uma semana diferente que a gente teve. Pronto, vimos e andámos aí, ouvei a ginástica aqui na igreja. Ainda andei ali também a dançar com uma beijada. Foi bonito, foi sim, senhora. Então foi diferente, foi uma semana diferente. Fecha, tivemos aí uma série de iniciativas engraçadas e que depois no conjunto foi uma obra que foi interessante, foi engraçada. Acho bem, para saberem o que há na terra e o que faz falta e... Estiveram aqui uma semana, e acho que sim. E dinheiro a acontecer mais vezes, não é? Agora vai haver um também dia 20, um bairro de carnaval, de máscaras. Era bailes, era festas, era tudo. O carnaval era bonito. Agora já toda a gente morreu com isso. Não faz nada. Ninguém sabe o que era assim, não. Quando eu vim para aqui ainda era mais bonito. Bailhava e cantava. Voltos filhamos e para as ruas. Cantámos, dançávamos, fazíamos isso tudo. Agora só um baile, mascarados e mais nada. Antigamente a rapaziada nova, muitos se muscaravam, se atroxavam, se brincavam. Agora já não há família para isso. Às vezes já não podem brincar. E assim, não me lembra para as ruas. Hum!